Transmissão do nosso futebol, é um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Belo drible, enganou a marcação. Lá vem o tiro. Chegou cortando na hora, ganha. Meteu a bola pra frente. Ele estava esperto no lance, hein? Fez o lançamento pra frente. Decidiu jogar pela ponta. No começo, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Everton. Apenas. 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 Apenas.